Meus amigos, eu vim hoje para falar sobre as mortes dos peixes, sobre mortandade de peixe. Quero mostrar duas coisas, pode até se tornar um vídeo polêmico, mas é uma realidade. Então peça bem atenção, eu vou falar sobre a mortandade de peixe nessa nossa região de Pirapora, que vai da barragem de Três Marias até a barra do Guaicoí no encontro com o Rio das Velhas. Primeira coisa, por que morre tanto peixe nessa época de Piracema principalmente? Três Marias não tem escada para peixe, Três Marias não tem elevatório para peixe. O peixe de Piracema ele sobe caçando a cabeceira para desovar. Quando ele chega na barranca da barragem, a quantidade, o volume de peixe é muito maior do que a quantidade de oxigênio que essa água produz. Obviamente alguns vão morrer, sobreviverão os mais fortes. Não tem jeito? Poxa, teria fazer uma escada, alguma forma, mas não faz. Outra mortandade que tem, os peixes que chegam até aqui e batem a cabeça nas pedras, principalmente na área de lá, os peixes maiores. Alguns morrem, outros não. Outra causa, Três Marias, quando abre a comporta, o fundo é removido, o lodo, o barro, tudo que está acumulado naquele fundo, faz com que o oxigênio diminua ainda mais, morre mais peixe. Houve uma ocasião que teve uma luta muito grande dos amigos que lutaram contra a companhia de metais que tinham lá em cima, logo abaixo da barragem, reservatórios, poções, barragens, onde eram colocados dejetos minerais, o resto da mineração, que caía no lençol friático e automaticamente descia para o rio. Aí se morria muito. Lutaram muito e conseguiram. Foram para a imprensa, fizeram de um tudo e a companhia transferiu esses bolsões para bem longe do rio. Então, em relação a essa mortandade antiga, não tem mais. Agora, vamos continuar. Eu vim gravado aqui porque quem acompanha o canal viu a quantidade de peixes, milhares e milhares de alevinos que tinham e ficaram por aqui. Duas coisas. Os peixes maiores, eles procuram o canal e a parte mais alta da cachoeira para subir. Os menores, vem aonde a água é mais leve e encosta tudo aqui. Tudo bem. Falamos da mortandade. Vamos falar agora da pesca predatória aqui na nossa região. Por que eu vou falar disso? Eu vou falar porque muitos dos que reclamam, ah, o peixe está morrendo, está deixando o peixe morrer, são os primeiros a fazerem duas coisas. Eu fiz uma timeline que eu vou colocar logo em seguida. Você vai ver os peixes chegando na barragem, a falta de oxigênio, Três Marias tendo que abrir por urgência as comportas para oxigenar a água, para não morrer tanto. Logo em seguida, você vai ver gente pescando de tarrafa na boca da cachoeira da barragem. É proibido por lei. Você vai ver gente pescando de tarrafa aqui no meio da cachoeira, que também é proibido. Vocês vão ver aqui no balneário, aqui, uma dupla pescando, alevindo. Esta dupla, a polícia ambiental chegou a prender. Você vai ver, dourado, pescado de cima da ponte, exemplares, bonitos, mas é proibido. Tem um surubim tirado do lado de lá, pego no pé da cachoeira, lá em Buritizeiro, enorme. Surubim, provavelmente uma fêmea ovada, que elas vêm subindo e encostam ali na cachoeira para descansar. Aí vem o tarrafeiro e pega, falta de consciência. O surubim macho, dificilmente ele passa de oito quilos, seis, oito quilos. Passou disso, normalmente é uma fêmea. É um pecado, pelo menos na Piracema, poupe. É uma questão de costume? É. A polícia ambiental tem pouca gente para fiscalizar? Tem. Então, é isso que eu queria colocar para vocês, porque me pediram, me cobraram muito. Ah, mas você não está falando dos peixes, está morrendo. Então, eu estou explicando o porquê. A falta de escada em Três Marias. A cachoeira, onde alguns podem bater. E a covardia humana, porque muitos dos peixes que foram pegos aqui, tentaram vender, não conseguiram, jogaram fora no meio do mato. Tem muita foto disso, vocês vão ver. Preserve a natureza, cuida dos seus peixes. A gente vai ter fartura, esse ano vai ser um ano bom de peixe. O balneário está aí, as luchas estão aí. Vem tomar um banho de rio, vem se distrair. E tem em mente, que isso aqui nos é dado de graça. Se você preservar, você vai ter sempre. Eu estou preparando para mostrar para vocês, um material sobre a pesca subaquática. Sobre o arcoamento de peixes no fundo do São Francisco. Esse é um vídeo que logo, logo eu estarei postando. Os que estão seguindo o canal, podem aguardar que eu vou fazer. Eu estou conversando com especialistas da área, para não falar bobagem. Um abraço a todo mundo, que continua a seguir no canal. É a Paris Mansur, falho de Pirapora, Minas Gerais, aqui do Balneário das Luchas. Um abraço a todos. Observe a juzante da barragem, mais ou menos 800 metros, um quilômetro. Você vê pela beirada os peixes já mortos. Então, é aquele detalhe que a gente sempre fala em relação a isso, que eu já expliquei. No paredão, os peixes se acumulam. Então, o volume de peixe é muito maior do que a quantidade de oxigênio que essa água pode produzir. Você pode ver que os peixes estão aí naquela tentativa de subir e não conseguem fazer essa subida. Não tem escada, não tem elevatório, não tem nada que possa fazer com que esses peixes cheguem do outro lado. Então, foi preciso que abrissem o vertedouro para oxigenar a água. Aí você vê a quantidade de peixe que tinha, que estava esperando ali. Aí eu já entro na pesca predatória. Veja você, pescando de rede, dourado, na porta da barragem. É proibido por lei. E com certeza a maioria desses ovados que estão aí são ovados. Aí é outro crime ambiental. Pescando na cachoeira aqui em Pirapora, lá perto do caixão. Em plena Piracema, pescando de tarrafa na cachoeira, dentro da cachoeira. É sobrevivência? Eu não sei. É para alimentar? Não sei. É para vender? Mas está errado. Não pode. Esse foi um dos maiores crimes que aconteceu aqui. Pescando no balneário das duchas, ali estava só alevinho. Porque os peixes maiores sobem pela cachoeira. Esses alevinhos menores ficam ali à mercê de qualquer um. Essa turma, inclusive, a polícia ambiental chegou a prender os dois. Quer dizer, olha o tamanzinho dos peixes. Eles pegavam e tentavam vender. Aí o que acontecia? Não conseguia vender e jogava fora. Esse é um osso fragante pegando um dourado lá na ponte Marechal Hermes. É bonito? É bonito. Olha que dourado grande e tudo. Aí já é um surubim pego na cachoeira, do lado de Boletizeira, encostado na cachoeira. Pelo tamanho você vai ver que é um surubim fêmea. Abundância de 2022. Olha a quantidade de peixe subindo. Isso é que dói. As mesmas pessoas que reclamam pela mortandade são as primeiras a fazer aquela pesca predatória, aquela falta de cuidado. Aí até que o pessoal tentou fazer de tudo para jogar os alevinos de falta dentro d'água, mas a quantidade era muito grande. Essas são as fotos de fragante dos peixes jogados fora. Pelo tamanho, olha aí. Você achava no saco, no meio do mato, não conseguia vender. Jogava tudo fora. Essa final é a pesca subaquática. Essa eu deixei para o final porque eu vou falar sobre ela em uma outra ocasião. Eu vou falar sobre ela em uma outra ocasião.